Chegaram novos Pets Shiny aqui no universo de PKXD e eu vou mostrar todos eles para vocês! Isso mesmo! Novos Pets Shiny! Eu por enquanto só tenho a Capivara Buddy roxa. Você tem algum desses Pets? Eu vou mostrar para vocês quais são eles. Mas antes não esqueça de deixar o Bibi Like e se inscrever aqui no canal. Esses Pets estão aqui no Pets Pod Fofo. Isso mesmo! E o legal é que o Pets Pod Fofo são apenas 7.500 moedas e você compra 5 Pets Pods. Olha só! Tem vários novos Pets Shiny. Eu só vi até agora o Dálmata, a Calopsita e o Pato Marreco. Mas dizem que também o Gato Emburrado, o Tubarão e o Dragão de Fogo também são Shiny. Convidei aqui o Ójulo para me ajudar! Muito obrigada a minha membra Lana Potem que está me ajudando nesse vídeo. Olha só o Dálmata Shiny, gente! Que fofinho! Olha só! Eu amei essa cor rosa com roxo dele! O que vocês acharam? Vamos lá! Que está colocando outro aqui. Olha! E o Pets Pod e o Pets Shiny tem esse símbolo, essa estrelinha aqui em cima. Olha só a Calopsita Cinza! Gente, eu quero! Que linda! E ela é montável! Olha só que da hora voar num pet Shiny desse! Muito bonitinho, não é mesmo, pessoal? Eu estou amando e vou em busca dos meus. E também tem o Pato Marreco. Olha só a cor que o Pato Marreco fica quando ele vira Shiny. Muito da hora também vocês não acharam. Mas sabe qual foi que eu mais gostei? Olha só! O que eu mais gostei foi o Dálmata. É uma fofura! Muito obrigado, Lena Potter Oslo, por ter me ajudado aqui nesse vídeo. Acho que o pessoal vai amar conhecer esses novos Pets Shiny. E, pessoal, se você tiver algum outro Pets Shiny diferente desse, fala aqui pra mim nos comentários. Bom, agora eu vou em busca do meu. Não esquece de deixar o Bibi Like e se inscrever no canal. Bye, bye! Fui! Tchau!